O rancho fio vem pra lá do fim do ano Onde a dor e a saudade cantam cruz da cidade O rancho fio de olhar triste e profundo O moreno cantas de mar Pelos olhos assustados O pobre e moreno Que de noite no sereiro Espera a lua no terreno Vendo o cigarro no comando Se o lua assim Ele pega na piota E a louca é pura esmóvel Vendo o lugar desse ano O rancho fio vem pra lá do fim do mundo Nunca mais, nunca, alegria Vem de noite, vem de dia Os árvores já não foram mais segredos E a última palmeira já morreu Tudo por fim do mundo Os passarinhos internaram-se nos livros E tão triste esta tristeza Tudo por fim do mundo Só por causa do morrido Que era grande, hoje é pequeno Que era grande, hoje é pequeno Que era grande, hoje é pequeno Se Deus soubesse da tristeza lá da fé Mandaria lá pra cima Mandaria lá pra cima Todo amor ia na terra Porque eu morei Vim de louco de saudade Só por causa do veneno Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fio O céu melhor que tem no mundo Se uma flor desabrocha E o sol queimou A montanha vai gelando Lembrar o cheiro da morena Do rancho fio Feliz Natal!